Olá amoris, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal SOS Mamãe Cia e hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito facinho de fazer arroz na airfare gente, vocês podem ver que aqui tá bem limpinho, já deixei a casa toda organizadinha ó que bonitinho gente, tá tudo organizado já, fiz uma faxininha já acordei nem troquei de roupa, com pijama mesmo já fui ajeitar a casa né só que eu esqueci que eu não tinha feito arroz né, eu sou meio doida das ideias como meus filhos não estão aqui em casa hoje, estão com o pai eu vou fazer um arrozinho diferente, eu ia fazer uma quantidade normal que eu sempre faço mas talvez eu faça um pouquinho menos ah não, já que eu vou fazer já pra janta também, já faço e mostro pra vocês, tá bom? ó, dá uma viradinha aqui pra vocês verem como tá tudo arrumadinho, ó, que bonitinho, ó e agora eu vou mostrar pra vocês como que faz esse arroz na airfare vocês já fizeram? gente, me fala aí se vocês já fizeram vou pegar aqui os ingredientes ai, 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 deixa eu pegar aqui as coisinhas pra fazer o arroz tá tomando café gente, ó tá tomando café deixa eu pegar aqui o meu arroz ai, que medo de tacar e derrubar isso aqui no chão, gente que eu sou dessas, eu sou toda atrapalhada vou pegar aqui o minha colherinha que a gente já deixava meio separadinho o sal deixa aqui e agora eu vou pegar a peça chave desse vídeo, né tá fazendo sombra, ô meu Deus deixa eu ir lá pegar a pecinha chave aqui a estrela do vídeo apresenta pra vocês a minha gorduchinha que vai fazer o nosso arrozinho hoje, tá vou colocar a airfryer lá e já mostro pra vocês como faz ai gente, deixa eu começar a cortar a cebola aqui pra mostrar pra vocês ó, primeiro lugar que a gente vai fazer aqui a gente vai soltar a fritadeira, tá a gente vai soltar essa parte aqui, ó de dentro essa parte a gente não vai usar a gente vai usar somente a parte de dentro aqui, tá aquela partezinha da que a gente faz as frituras a gente não vai usar não, tá essa parte aqui não somente essa, tá vou cortar aqui a cebola, meu alho colocar o óleo pra mostrar pra vocês como eu tô gravando com uma mão só é complicado, né então eu já volto e olha só gente eu deixo aqui a minha airfryer esquentando um pouquinho, né eu coloco pelo menos uns 5 minutinhos pra ela já ir esquentando a 200 graus porque ai quando eu colocar a cebola já com alho, óleo e o arroz ela já vai dourar melhor, tá ó, aqui eu já cortei a minha cebola o alho, coloquei um pouquinho de óleo e já vou colocar o arroz agora, tá vou colocar aqui duas colherinhas duas colherinhas duas medidas e meia de arroz tá, vou deixar dourar aquilo ali não exagera não, viu gente aqui deu uma fritadinha no óleo e meio que ficou grudadinho assim eu não consegui tirar, tá senão vocês vão achar que tá suja a panela aqui mas não vou colocar aqui o arroz eu coloco essa medidinha aqui, ó deixo dentro do vidro porque pra mim e pras minhas crianças aqui, ó essas medidinhas aqui ficam exatas, tá eu vou colocar duas e meia que é o tanto que eu tô acostumada a fazer na panela porque ai eu acho, gente que se a gente usar a mesma medida que a gente tá acostumada a fazer na panela as chances de dar certo são bem maiores, né vamos colocar duas medidinhas ó, o Marcos ali embaixo o Marcos Marcos ó, duas medidinhas e meia, tá e aí você coloca a quantidade que você já tá acostumada a colocar não vou guardar porque eu uso essa mesma medidinha pra pôr a água, tá eu faço tudo medidinho e agora eu vou colocar aqui o sal aí você me pergunta Simone, mas você não deixa dourar a primeira cebola e o alho na air fryer pra poder colocar o arroz? não precisa, tá, gente que ela vai dourando já ó, aí você já coloca o seu sal ali a quantidade que você tá acostumada acho que aqui já tá bom e vai dar uma mexidinha, tá antes de levar pra air fryer dá uma mexidinha aqui que aí eu vou colocar pra dourar primeiro tá pra depois colocar a água vocês vão ver como vai ficar soltinho soltinho esse arroz uma dica maravilhosa pra quando acaba o gás, né, gente às vezes acaba o nosso gás a gente tá em alguma situação que no momento não tá dando pra pedir o gás e aí, ó faz desse jeito não vai ficar sem o seu arroz fresquinho pra comer, não né então agora eu vou só colocar ali na air fryer já mostro pra vocês já misturei todo aqui o arroz ó, tá com a cebolinha bem misturada ali o alho agora eu vou colocar ali pra dourar ui, fazendo bagunça aqui, gente só dessas ó, vamos colocar lá na air fryer agora eita, segueita gravar com uma mão só e fazer as coisas é complicado tá, e agora eu vou colocar pra dourar a cebola e o arroz, gente uns 10 minutinhos a 200 graus, tá me desculpem que eu tô olhando aqui gente, eu não enxergo direito pronto, ó 10 minutinhos a 200 graus tá e daqui a pouco eu volto pra tirar o arroz daqui mostrar pra vocês como ele já ficou douradinho e colocar água as duas coisas lindas da vovó aqui, ó o Marquinhos e a princesa bora lá então pra air fryer que já apetou agora que já desligou aqui eu vou abrir a air fryer pra colocar a água tá, cuidado pessoal pra pegar porque ela é bem quente, né e como é que ela tá sem o cabo meio perigoso ó só já dourou o arroz já dourou a cebola deixei passar até muito tempo, né se vocês quiserem aí coloquem menos opa coloca menos tempo pra não queimar, tá bom e agora eu vou colocar a água como eu falei pra vocês eu uso o mesmo potinho que eu uso pra medir o arroz eu uso pra medir a água, tá eu coloquei duas medidas e meia de arroz vou colocar cinco de água eu pego da torneira mesmo, gente às vezes eu pego da do filtro mas hoje foi assim mesmo, tá o filtro eu quebrei a vela aí teve que ser assim eu coloquei um pouquinho mais, né porque como é na airfryer pode ser que precise um pouquinho mais de água ó dá mais uma mexidinha dei uma queimadinha na cebola, tá meninas então, ó coloca um pouquinho menos de tempo mas então vão verificando aí o tempo exato do arroz de vocês, tá eu vou voltar lá pra airfryer agora cuidado pra não se queimar né perigosinho airfryer sem o cabo, né gente então toma cuidado aí pronto agora eu vou ligar de novo 200 graus ainda vou colocar 15 minutinhos e vou olhando, tá vou verificando pra ver se já tá bom pra não correr o risco de queimar o arroz nossa esqueci de colocar na tomada 200 graus 15 minutinhos eu vou ficar olhando aqui vou ficar de olho pra ver se ele cozinha rápido pra não queimar, tá é que eu vou tá tô testando nessa quantidade de arroz qual o tempo que eu vou deixar na minha airfryer enquanto o meu arrozinho tá cozinhando aqui eu já vou pegar o meu café né como sou de ferro tomar um cafezinho aqui com vocês esperando né o meu arroz ficar pronto olha só que gracinha essa xícara, gente é da Flork a Flork é uma graça né, meninas deviam fazer vários utensílios da Flork porque ela é uma gracinha já volto com vocês vou tomar meu cafezinho aqui opa e já volto com vocês servidas bom amores pela quantidade de arroz e pela quantidade de água que eu coloquei eu precisei aumentar mais 20 minutinhos tá mas deu super certo ó nosso arrozinho lá eu já dei uma mexidinha nele porque acabei colocando ali já pra eu almoçar ó tá ficando meio escuro né eu dei uma mexidinha aqui gente ai tô com medo de queimar a mão mas ficou bem gostoso bem soltinho tá e é uma dica aí pra quando acabar o gás pra quando você precisar fazer o arroz rapidinho aí usa a air fryer que você vai gostar bastante tá bom não vou levantar muito aqui a panela não porque senão vai queimar minha mão vai acabar caindo mas enfim é isso tá meus amores então a dica de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem um joinha pra ajudar na divulgação do canal se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não esqueçam de ativar o sininho das notificações porque toda vez que eu postar um novo vídeo uma nova diquinha dessa super legal o youtube vai informar pra vocês ok então agradeço novamente a todos e a todas por terem assistido esse vídeo fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima